E a Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio das polícias do Piauí e do Maranhão, deflagraram em uma operação chamada Alto Escalão, certo? Cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Timon e Teresina contra pessoas suspeitas de se passarem por políticos para aplicação de golpes através de contas falsas. A repórter Gorete Santos é quem trouxe os detalhes aqui no Jornal do Piauí. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão com apoio de policiais do Maranhão e do Piauí, a maioria no bairro Novo Tempo, em Timon, e um na Vermelha, zona sul de Teresina. Vários aparelhos de celular foram apreendidos. A polícia já identificou pelo menos cinco envolvidos, alguns são parentes. Um jovem apontado como chefe do esquema aparece em redes sociais ostentando passeio em helicóptero, exibindo dinheiro e armas, mas não foi localizado em Timon. Segundo a polícia do Distrito Federal, a organização usava imagens de senadores ou deputados para aplicar golpes em outros políticos, normalmente vereadores. Eles utilizavam a imagem, o nome e até o prestígio de senadores para poder dar golpe em outras vítimas. Então eles criavam perfis falsos no WhatsApp, que o pessoal chama de clonar, mas não é propriamente uma clonagem. Eles criavam um perfil com o número do DD61, nome do senador, e entrava em contato em regra com vereadores ou deputados estaduais de vários estados do Brasil inteiro, com o argumento de que eles tinham cesta básica para doar ou algum outro produto, mas que estava uma certa urgência e que para viabilizar essa doação, esse deputado ou esse vereador tinha que fazer um pix para o motorista do caminhão, para o material chegar lá na região do vereador. E aí eles iam puxando, eram um pix, dois pix, até o momento que a própria vítima se tocava, que era um golpe, e parava de depositar. E essas cestas básicas, esses produtos, nunca apareciam. As investigações começaram em junho do ano passado, depois de denúncias realizadas pelos senadores Humberto Costa e Paulo Paim. Na época, a Polícia Civil do Distrito Federal já investigava um esquema semelhante, que resultou na Operação Autoescalão 1, realizada em novembro do ano passado, comandados de busca e apreensão e prisões nos estados do Pernambuco e Paraíba. Mas, segundo a polícia, os investigados no estado do Maranhão e do Piauí não têm relação com os envolvidos na primeira fase da operação. Pelo menos mais 15 autoridades tiveram as imagens usadas indevidamente pelos criminosos, entre elas o senador piauiense Marcelo Castro. As vítimas, que eram enganadas e faziam as transferências em pix, também eram de vários estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os autores não respondem a outros processos judiciais. Agora, devem ser indiciados por associação criminosa, falsa identidade e estelionato, e podem ter o pedido de prisão decretado. E agora, de posse dos celulares, das contas bancárias, a gente começou a entender qual era a função de cada membro dessa associação e também quem eram os principais líderes. E aí nada impede que, se esses indivíduos não aparecerem, a gente peça a prisão para eles responderem esse preso.